Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante, seja bem-vindo aí ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas e sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo, pessoal. Hoje eu quero estar mostrando para vocês aí, pessoal, a atualização aí que chegou para a minha TV, que é o aplicativo da Samsung, foi lançado aqui no dia 21 de março, é o aplicativo Sport TV 4K na Rússia, estive usando ele um pouquinho aí, vou estar compartilhando aí com vocês aí, pessoal. É, como vocês podem ver aqui, ó, tela home, tem alguns jogos aí, alguns programas gravados aí da Sport V, aqui ao vivo, não tem nada ao vivo, nem programado, ó, a única coisa que tem programado aí para jogo ao vivo é no dia 14 de março. deixa eu voltar aqui, notícias, tem mais vídeos aí, alguns programas gravados, aqui na parte gols e lances, mais alguns jogos aí, programas Sport V, jogos, aqui pessoal, são os jogos aí todos os jogos aí, com todos os jogos aí, com todos os horários dos jogos, ó, as configurações, e colocar aqui um clipe rápido aí para vocês verem. E aí Deixa eu sair aqui E aí 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 Obrigado. Vamos lá pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre o aplicativo, sobre uma das coisas aí que está me deixando um pouco apreensível sobre o aplicativo. Tem bastante conteúdo gravado aí para vocês fazerem um teste, eu possuo internet aí de 20 megas, quando eu estou assistindo aí serviços de streaming como Netflix, Prime Vídeos, YouTube pessoal, ele sempre começa numa resolução mais baixa. E logo aí, após uns 10 segundos, eles já sobem para o 4K. No aplicativo aí da Samsung pessoal, da SportV, está sofrendo bastante variação. Então, quando eu coloco aí, ele já começa aí a cerca de 480p, às vezes sobra aí para 1080p, depois baixa de novo para a resolução SD. Sobre para 4K, depois ele baixa de novo, ele sofre bastante variação. Ele não está aí igual a outros aplicativos aí, igual a Netflix, igual a Prime, igual a YouTube. Começa abaixo, sobe e mantém. Outra coisa aí que fez falta aí foi o quê? A gente tem um jogo aí ao vivo aí, pessoal, que nem teve um amistoso aí do Brasil e Rússia. E o aplicativo aí não teve acesso aí ao jogo, porque eu estou pensando aí, estou com um pouco de medo do delay ou do atraso, pessoal. Essas transmissão aí via internet costuma ter um pouco de atraso. Ainda mais no caso aí, o vídeo, a transmissão é em 4K. Isso é meu receio aí do ter uma certa lentidão, pessoal. Porque a maioria das pessoas já devem ter esquecido. Mas, você sabe que a TV digital aí e a TV analógica já tinha um delay de cerca de 2 a 3 segundos. Quando teve a transição aí, quem estava assistindo na TV analógica um jogo, sempre que estava gol primeiro do que as pessoas que estavam na TV digital. E já aí na TV, nesses aplicativos aí, pessoal, tinha vontade de ver aí de quanto que ia ser o delay. Mas, como vocês podem ver aí, só vou poder tirar essa minha dúvida aí, no dia 14 do 6, Falta 13 meses aí. Mas, é isso aí, pessoal. Tem bastante conteúdo aí no aplicativo da SportV, como mostrei para vocês aí, ó. São todos os conteúdos gravados. Mas, é melhor que nada. Olha aí, como é que eu coloquei de colocar, ó. A resolução tá, a resolução baixa. Demora um pouco aí, para subir para a resolução HD. Aí, subiu aí para HD. Subiu de novo. Deve estar agora em 4K. Deixa eu ver nas informações aqui. Não mostra aqui nas informações. Baixou de novo. Baixou de novo. Essa... Baixas aí de resolução aí, pessoal, que sobe e baixa, sobe e baixa, tá um pouco me incomodando. Talvez aí seja a minha internet, que tem apenas 20 MB. Mas, como eu falei, no Netflix, no YouTube, no Prime Video, consigo assistir em 4K aí, tranquilo. Outra coisa que tá me incomodando, como eu falei para vocês, é que eu não pude ter um jogo teste ao vivo aí, para me ver o delay, o atraso, de quanto que vai ser o atraso aí da TV digital para o aplicativo de internet. Mas, é isso aí. Por enquanto, eu vou ter que ficar nessa curiosidade. Mas, achou que eu consegui passar aí, pessoal, que eu queria passar para compartilhar com vocês aí. O aplicativo saiu. Tem três meses aí, para eles aperfeiçoarem bastante o aplicativo aí. Até lá, vamos ver o que vai acontecer, pessoal, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo juntos aí, pessoal, sempre. Valeu, fui!